Música Duas doenças que andam lado a lado em número de mortes no mundo atual são câncer e doenças cardíacas O que eu gostaria de analisar nesta apresentação é o coração Provérbios 4, 23 diz Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração porque dele procedem as fontes da vida Então tem duas coisas aí, guarde o teu coração Quero mostrar a vocês como guardar o coração e também quais são as fontes da vida A fonte da vida é o sangue O seu sangue pode ser belo e fluido para que seja mais fácil de bombear pelo coração O coração é um músculo que é composto de diversas células musculares pequeninas e o que eu gostaria de analisar é essa célula muscular Então aqui temos a célula muscular e vou mostrar o que acontece quando entra a glicose A glicose é o principal combustível do corpo Entra na célula e passa por um caminho de 20 etapas Nesse caminho de 20 etapas ganhamos duas unidades de energia O resultado desse caminho de 20 etapas é uma forma química da glicose conhecida como piruvato O piruvato é a forma química da glicose que se encaixa no que geralmente chamamos de casa de força Nessa casa de força tem um caminho de 8 etapas Mas esse caminho de 8 etapas nos entrega incríveis 36 unidades de energia Uau! A que se deve essa diferença? Como é que um caminho de 20 etapas só nos dá 2 unidades de energia Enquanto um caminho de 8 etapas nos dá 36? A diferença é o oxigênio O oxigênio é o elemento mais vital necessário à vida Esse caminho é um caminho sem oxigênio Basicamente, esse caminho é conhecido como caminho anaeróbico Enquanto esse é conhecido como caminho aeróbico Porque eu uso oxigênio Ora, entendendo isso Podemos perceber que para extrairmos mais de nosso coração Precisamos de mais oxigênio E a maneira mais eficaz de oxigenar o corpo é pelo exercício Mas há uma forma de exercício que colocará o coração num funcionamento mais eficaz e eficiente E que é comumente chamado de HIT Treinamento intervalado de alta intensidade Aqui temos as iniciais HIT Para treinamento intervalado de alta intensidade Você já deve ter ouvido falar disso? Talvez seja a maneira mais conhecida de treinamento atualmente Mas eu quero mostrar a vocês o efeito que isso tem sobre o coração Como diz o nome, há intervalos de alta intensidade E isso geralmente ocorre, de acordo com os pesquisadores, por 30 segundos E logo vem o período de recuperação E o período de recuperação é geralmente de 90 segundos E realizado para um ciclo de 6 Portanto, teremos 30 segundos de alta intensidade 90 segundos de recuperação E repete tudo isso umas 6 vezes A razão pela qual isso tem um efeito tão eficaz sobre o coração É por causa do efeito que tem sobre cada célula muscular que compõe o coração Então, quando se passa pelo treinamento intervalado O caminho de 20 etapas acelera O caminho de 8 etapas também acelera Ora, esse caminho de 20 etapas é muito rápido E esse caminho de 8 etapas é muito lento Portanto, quando você acelera Mais piruvato está sendo produzido no caminho de 20 etapas Do que você pode ser alimentado na casa de força Porque tudo está acelerando E o que o corpo faz é fazer com que o piruvato seja armazenado como ácido lático Você já ouviu falar de ácido lático com certeza? Todo atleta já ouviu falar do ácido lático? Já sentiu o ácido lático? Ele pode se tornar em uma grande quantidade ao ser acumulado A beleza desse tipo de exercício É que no período de recuperação O fígado converte esse ácido lático de volta ao piruvato E alimenta-o na casa de força Sabe o que isso significa? Quando você está no período de recuperação Vamos definir a alta intensidade na recuperação Vou definir a alta intensidade Isso representa correr o mais rápido e forte que puder Não pode correr? Pedale o mais forte que puder Não pode pedalar? Nade! Mas tem que ser o mais forte e rápido que puder Não é fácil De fato, é um trabalho árduo Mas é curto O que é o período de recuperação? Bem, se uma pessoa é bem atlética Pode ser apenas alguns pulinhos Ou se estiver andando de bicicleta Pode ser umas pedaladas suaves Ou se estiver nadando É somente umas braçadas de peito E se estiver fazendo flexão Pode ser apenas deitar-se no chão Recuperando o fôlego No período de recuperação O fígado converte esse ácido lático De volta ao piruvato E alimenta-o na casa de força Você sabe o que isso significa? Que estamos recebendo a mesma quantidade de energia Ou produzindo a mesma quantidade de energia Quando não estamos fazendo nada Quando estamos correndo atrás do prejuízo Essa é a beleza do treinamento intervalado E Doc McGuff Em seu livro Body by Science Explica isso com perfeição E ele desenvolveu isso Para seus pacientes cardíacos Porque teve um efeito fenomenal De fato, você pode obter Mais de um treinamento de 15 minutos Do que de uma caminhada de 5 quilômetros Porque quando você faz Uma caminhada de 5 quilômetros Sem parar O que está de fato ocorrendo Com seu ácido lático É que está se acumulando Criando um ambiente bastante ácido na célula E um ambiente ácido na célula É onde seus organismos anaeróbicos Amam se desenvolver Ao praticar o treinamento intervalado Nosso coração fica cada vez mais forte Sabe, o coração é apenas um músculo E a quantidade de exercício que você realiza Determina seu batimento cardíaco Disse que temos somente tal quantidade De batimentos na vida E quando alguém está se exercitando assim Pode diminuir seus batimentos cada vez mais Digamos que seja um atleta Com 50 batimentos cardíacos por minuto Você irá ouvir Tum, tum, descanso Tum, tum, descanso Só é preciso bater assim Porque cada batimento é tão forte Tão eficaz Que não precisa ser tanto Mas analisemos alguém com 70, 75 batimentos por minuto Tum, 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 descanso Tum, 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 descanso O batimento cardíaco é tão breve Que só está bombeando um pouquinho E quanto descanso ele está tendo? Muito, muito pouco O estudo cardíaco Framgham Muito famoso Que não foi pago por empresas farmacêuticas Ou indústrias de cereais ou carne É um estudo que foi realizado na pequena cidade de Framgham E que está em andamento há 30 anos, eu acho Pessoas morrem, pessoas entram E eu acho que em média está analisando cerca de 15 a 20 mil pessoas E o que eles descobriram foi que Até a idade, acho que até a idade de 50 anos A maioria das pessoas havia perdido 40% da capacidade pulmonar 40% da capacidade pulmonar Os pulmões é onde nós recebemos o oxigênio ou o ar Uma perda de 40% da capacidade pulmonar Será que isso quer dizer que 40% de nós só estamos funcionando aqui? Olha só a energia que está sendo produzida Lamentável! Descobriram que até os 80 anos As pessoas tinham perdido 60% da capacidade pulmonar Será que isso quer dizer que até os 80% Somente 60% das células estão funcionando aqui? E somente 20% das células funcionando aqui? Os músculos não conhecem idade Quer você tenha 9, quer ter 90 anos Isso se aplica A idade não faz diferença aqui E tem tanta gente hoje que não tem energia Eles não sabem o que é levantar-se e entrar na ativa E se lhe disserem Você se exercita? Qual é a resposta? Você não entende Eu não tenho energia Adivinha como é que se consegue? Assim é como se consegue Esse é um dos segredos mais bem guardados Esse pequenino grão de exercício é tão eficaz Tão eficiente Você não precisa fazer muito Então, para guardar o coração O número 1 é Com certeza Exercício O exercício não é negociável Se você quer guardar o coração Acho que todo mundo tem 15 minutos É tudo o que se precisa Portanto, colocaremos aqui O treinamento intervalado de alta intensidade Pense nas crianças Elas correm e param o tempo inteiro Veja as planícies da África Os animais trotam Ou saem desesperados Ou param É um jeito muito eficaz de se exercitar E dá para ver na ilustração Que eu trouxe uma célula Porque é assim Quando você aumenta o oxigênio na célula Você aumenta a energia 18 vezes Que diferença Então, guarde o seu coração Ele deve ser exercitado Número 2 Alimentos Que tipo de alimento sua célula precisa? Bem Há três grupos Essenciais de alimentos Número 1 Fibra E a fibra Se encontra No alimento A base de plantas Mas provavelmente Os alimentos mais ricos em fibra São os vegetais Os vegetais São ricos em fibras Ricos em minerais Vegetais Contém pouco açúcar E isso é muito importante Porque os minerais São os que curam As frutas contêm muita fibra Muito açúcar Poucos minerais As frutas não são ruins Mas muita gente hoje Tem problema de diabetes Dificuldades com câncer Então, para essas pessoas É melhor manter as frutas No nível baixo Outro grupo alimentício Que é essencial É a proteína E a proteína Que mais queima É a proteína vegetariana Portanto, sua proteína vegetariana Encontra-se nas leguminosas Que são lentilhas Grão-de-bico Fava Feijão fradinho Quando as pessoas Se queixam Que tem gases Quando comem Elas precisam Prepará-los Adequadamente Devem ser Deixados de molho Trocar a água Cozinhá-los Enxaguá-los novamente Porque a água Está suja Logo, é só temperar Com alguns dos melhores Óleos E tipos de sal E ervas naturais Outra forma De proteína São as castanhas Dr. Kellogg Um médico muito famoso Que escreveu muitos livros Sobre a saúde Disse que as castanhas São uma das formas Mais puras de proteína E sementes Semente de abóboras Semente de girassol Semente de linhaça Semente de chia O outro grupo Essencial São as gorduras Pelo fato De haver Algumas gorduras Que são prejudiciais Com frequência Todas as gorduras São colocadas Na mesma categoria No entanto As gorduras São um grupo Alimentício Essencial Sabe 50% da membrana Que circunda Cada célula É composto De proteína E 50% Da membrana Que circunda Cada célula No corpo É gordura A gordura É um nutriente Essencial Nosso corpo Não funciona Sem ela Isso Para toda célula No corpo Exceto Os neurônios Que são 70% gordura Seu cérebro É o órgão Mais gordo Do corpo Muita gente Parou de ingerir Gorduras Por querer diminuir As taxas de colesterol Vamos analisar O colesterol Mas antes Quero definir Que as melhores gorduras São as castanhas As sementes E os óleos De oliva E de coco São dois óleos Que foram usados Por séculos Portanto O tempo Testifica Que eles São os óleos De melhor qualidade Certifique-se De obter O primeiro óleo De oliva Prensado a frio Os cocos São usados Há séculos Por todas as ilhas Do Pacífico Sul E essa gente Experimentou Um auxílio Excelente Antes de o homem Branco Surgir com seus Alimentos refinados Portanto Vamos analisar O colesterol Seu fígado Produz o colesterol E o produz De acordo Com as exigências Do seu corpo Portanto Se os níveis De colesterol Estão altos Minha pergunta É Por que? Sabe O colesterol É como O band-aid No corpo O colesterol Tem alguns papéis Mas vejamos Seu fígado Produz o colesterol E 80% Do colesterol Que o corpo Produz É composto De glicose E 20% Do colesterol Que seu corpo Produz Vem das gorduras Ora Só de olhar Essa equação Dá pra ver Que o problema Não é a manteiga No pão Mas o pão Debaixo Da manteiga Sabe A gordura Tem uma reputação Ruim Mas o problema É maior Com o que Ela está associada Então analisemos Os dois tipos De colesterol Que o fígado Produz Os dois principais Temos Lipoproteína De alta densidade HDL E a lipoproteína De alta densidade É vista Como mocinho Porque a lipoproteína De alta densidade Leva consigo O excedente A lipoproteína De baixa densidade Conhecido Como LDL É vista Como a reparadora Ou a reconstrutora Porque é o que Ela faz O LDL Tem outra função O LDL Entrega colesterol Ao cérebro E o cérebro Ama colesterol É o órgão Mais gorduroso Do corpo Você sabia Que o alimento Mais rico Em colesterol É o leite materno? É um dos alimentos Mais gordurosos Com taxas Muito altas De colesterol Especialmente Nos primeiros Meses de vida Diminuindo um pouco No segundo mês Mas ainda Muito alto Porque a mente Em desenvolvimento Precisa ter colesterol A mente Em desenvolvimento Precisa ter Essa gordura Elevada Ou na verdade Talvez nem se desenvolva Adequadamente Aqui temos As paredes Da artéria Que compõem A artéria E devido A sua baixa densidade O LDL Sempre se encontra À margem E devido A sua alta densidade O HDL Se encontra No meio Digamos que uma pessoa Fuma cigarros As 4 mil Substâncias químicas No cigarro Prejudicam A parede arterial E podem até mesmo Fazer um furo Nelas Digamos que uma pessoa Esteja respirando Mofo Todas as noites Sabe Mofo No teto Nos travesseiros A levedura A levedura no sangue Pode fazer um furo Nas paredes Digamos que alguém Tem bastante obturações De mercúrio Na boca Tentando ficar saudável Quantas pessoas Acham que o peixe É um bom alimento? Não é Possui muito mercúrio O mercúrio É uma neurotoxina Citotóxica E pode produzir furos Nas paredes arteriais E se uma pessoa Tem uma dieta Com muito açúcar E uma dieta Com muito álcool Isso está alimentando Os micróbios E o que vai Remendar esses furos? Ora Se os furos Permanecerem O sangue vai vazar O LDL Sendo reparador E reconstrutor Remenda o furo É o que ele faz Nos salvando Ora O que deve acontecer É que essa pessoa Deveria parar de fumar Parar de ingerir álcool Sair da casa Cheia de mofo Ou queimar os travesseiros Ou coxas Mofados Diz a Bíblia Devem parar de comer peixe E começar a comer lentilhas E humus Para ter proteínas E o que acontece então É que os danos acabam Sabe Recentemente Um amigo meu Que tinha um programa De entrevistas no rádio Onde diziam Que a combinação De leite e açúcar Pode quebrar a parede arterial Não é interessante Leite e açúcar Isso é o seu sorvete Seus cremes Quantos não colocam Leite e açúcar Nas xícaras de café Que tomam Nos chás Nos cereais Muitos produtos Muitos produtos Têm a combinação De leite e açúcar O que deveria acontecer É que tudo isso Deveria parar O que mais deveria acontecer É que a pessoa Deveria comer alimentos Altamente nutritivos E isso dá ao corpo Tudo o que ele precisa Para reconstruir Esses furos E quando esses furos São totalmente curados O HDL Entra em cena E leva consigo O colesterol em excesso Dá para ver Que o HDL E o LDL Fazem parte Da equipe de manutenção Nas artérias Sustentando Essa pequena rede capilar Essa pequena rodovia Que eles Levando o rio da vida A vida da carne A todas as partes do corpo E assim Se os níveis de colesterol Aumentam muito A pergunta a ser feita é Por que estão tão elevados? O que está danificando A parede arterial? Chamando o colesterol Para consertá-la? Em nosso recanto de saúde Tenho muitos livros Um deles se chama The Great Cholesterol Deception O outro se chama The Great Cholesterol Hoax Do Dr. Malcolm Kendrick O Dr. Malcolm Kendrick É um cardiologista britânico E foi isso que ele disse Pela primeira vez Níveis normais De uma substância corporal vital Está sendo chamada de doença E obviamente Ele está se referindo ao colesterol Tem outro livro Chamado de Cholesterol Con Outro de Cholesterol Hoax E esse livro É um e-book Do Dr. Dwight Lundell Ele é um cirurgião cardiovascular Já realizou Mais de 10 mil cirurgias De ponte de safena E seu e-book Se chama The Cholesterol Lie Há outros tantos livros Um se chama Who Will Tell The People It's Not Cholesterol Tem outros escritos Por um médico E se chama The Human Cost of Lipitor Porque se alguém tem taxa De colesterol A propósito Quando é que a taxa De colesterol está alta Sabia que há 40 anos Os médicos Não se preocupavam Se os níveis de colesterol Estavam abaixo de 300 Hoje Eles se preocupam Se estiver acima De 220 O que aconteceu? O corpo humano Não mudou? Eu gostaria de sugerir Que foram as empresas Farmacêuticas Que estão dizendo isso Porque se alguém Estiver com taxa De colesterol Acima de 220 Lhe será receitado Medicamento Para baixar o colesterol Ora Os dois mais comuns São Lipitor E Crestor E o que eles fazem? Eles bloqueiam O caminho no fígado Que o fígado usa Para produzir o colesterol Mas o mesmo caminho Que o fígado usa Para produzir o colesterol Também usa Para produzir A coenzima Q10 E a coenzima Q10 Atua como Protetora cardíaca Então Se alguém passar A usar medicamentos Para baixar o colesterol E lhe dizem Que isso pode evitar Um ataque cardíaco Na verdade Pode aumentar as chances Porque agora Perderam a coenzima Q10 Vou lhe dar Alguns efeis colaterais Do Lipitor Perda de memória Demência Alzheimer Perda muscular Dá para entender Por que as pessoas Têm perda de memória Alzheimer E demência Quando passam A fazer uso De medicamentos Que reduzem o colesterol Porque o cérebro Precisa de colesterol O cérebro Precisa da gordura É o órgão Mais gorduroso Do corpo Acabam de adicionar Mais uma lista O câncer de mama E até minha última palestra Você verá Que se não tivermos Colesterol o bastante Se nossas taxas De colesterol Não forem altas O bastante Não duraríamos Nem seis meses Precisamos de colesterol Deus não cometeu Um erro Ao colocar LDL E HDL Em nosso corpo Ele não cometeu Nenhum erro Quando disse ao fígado Para produzí-lo Porque vemos Que eles são A equipe de manutenção Precisamos de colesterol E se as taxas De colesterol Forem muito baixas Essa pessoa Pode ficar deprimida E até com pensamentos Suicidas Porque o cérebro Não tem seu combustível Mais importante Muitas pessoas Deixam de ingerir gordura Porque eles dizem Que é a gordura Que aumenta o colesterol Mas a gordura Não faz com que as taxas De colesterol aumentem O Dr. Robert Atkins Na década de 80 Quando colocou Seus pacientes Numa dieta Que era alta em fibras E muito generosa Em proteínas E gordura Ele a fez assim Para perda de peso E as taxas De colesterol De seus pacientes Estavam diminuindo Isso o deixou confuso Ora Por que nos dizem Que esses são Os alimentos Que farão com que As taxas de colesterol Aumentem Mas ele descobriu Que era o contrário Ele foi às revistas De medicina E descobriu Que na década de 70 Houve uma pesquisa Que mostrou Que o colesterol Da dieta Possui pouco Ou nenhum efeito Com o colesterol Do sangue Sabe É o fígado Que produz o colesterol E se ele está Produzindo muito colesterol É preciso se perguntar Por que Serão cigarros Serão leite Ou açúcar Que as pessoas Estão consumindo tanto Será o álcool Será o travesseiro mofado Serão os dentes Com bituração de mercúrio E é por isso Que devemos colocar A lupa de detetive Em ação Porque sempre Há um motivo Há um ano Passei uma semana Com uma mulher Que era uma nutricionista PHD Certificada Pelo governo Ela me disse isso Ela disse É simplesmente ridículo Há 40 anos Disse ela Nos diziam Que qualquer coisa Abaixo de 300 Em taxas de colesterol Seria perfeitamente normal Mas ela disse Que eles mudaram Ora Um homem Veio me procurar Recentemente Com taxa de 250 E eu disse Sem problema Nenhum problema Você nunca terá Alzheimer O estudo cardíaco Framgimham Mostra que as pessoas Com taxas elevadas De colesterol Nunca tiveram Alzheimer O estudo cardíaco Framgimham É muito respeitável Todo cientista verdadeiro Deveria analisar Não apenas a pesquisa Que comprova sua teoria Mas a pesquisa Que desaprova sua teoria Todo cientista verdadeiro Deve analisar isso Isso é ciência de verdade Outra forma de proteína São os cereais Entre os cereais Temos quinoa Trigo sarraceno Painso As belezas desses grãos É que eles não contêm glúten O trigo hibridizado Que foi hibridizado Na década de 50 Passou por um cruzamento Intenso Pelo doutor Norman Bolag E o motivo Pelo qual ele fez Seu trigo Passar por um cruzamento Intensivo Foi para produzir Uma planta Com produção alta Para ajudar Na crise da fome Eles chegaram Eles chegaram a fabricar Uma planta Com produção alta Mas tiveram que fazer Com que crescessem Somente até essa altura Com um tronco Espeço Se não quebraria Mas o que nunca foi tratado Foi o efeito desse trigo Hibridizado No corpo humano E infelizmente Esse trigo hibridizado Tem uma estrutura De proteína Incrivelmente complexa E se o corpo Não conseguir lidar Com essa estrutura De proteína Ele aumenta A pressão arterial Portanto Se alguém quiser Superar Qualquer problema cardíaco Deve eliminar O trigo Mas é possível Conseguir o trigo Original Chama-se Em corn Eu falei Com uma senhora Nos Estados Unidos Na semana passada E ela me disse Que havia acabado De pedir Uma saca Fechada De trigo Em corn Esse é o trigo Que Deus fez Esse é o trigo Que não foi Hibridizado O trigo Espelta É bem semelhante É um Hibrido Silvestre E o Kamut A razão Pela qual Estou mencionando Estes em saúde Cardíaca É que Se a pessoa Ingere O trigo Hibridizado Isso pode Aumentar A pressão arterial Qualquer coisa Que alguém Tenha Alergia Afeta o coração Portanto Elimine O trigo Vou colocar Um HY De hibridizado Além disso O que deve ser Eliminado É a cafeína Sabe Quando alguém Toma uma xícara De café O corpo Reage Como uma Resposta De estresse E essa Resposta De estresse Sempre aumenta A pressão arterial Assim São duas coisas Que podem Especialmente Causar E contribuir Para uma Pressão arterial Alta Muita gente Com pressão arterial Alta E problemas Cardíacos Deixa o sal Isso é um erro Vamos analisar O sal Ora O sal marinho Contém Vem basicamente Da água Do mar Contém 92 Minerais Desses 92 Minerais 30% É composto De sódio E 50% Aproximadamente É composto De cloreto Então Dá para ver Que dos 92 Minerais A maior Quantidade É composta De cloreto O que o homem Faz É esperar Até que a água Evapore E os primeiros Cristais Formem Um cloreto De sódio Mas ele Não tem tempo Para esperar Que toda Outra mistura Cinzenta Evapore Então Ele escava O cloreto De sódio Embranquecendo Acrescenta Alumínio Nele Para que possa Circular Livremente E isso é conhecido Como sal De mesa Infelizmente Também pode ser Chamado De sal Marinho Dá para entender Por que vem do mar Então O sal De mesa Tem dois Minerais E o médico Tem razão Em dizer Que o sal De mesa Aumenta A pressão Arterial Vou dizer O motivo Ao redor De cada Célula Tem uma Membrana De dupla Camada E nessa Membrana De dupla Camada Tem bombas De sódio E potássio A maior Concentração De minerais Dentro da Célula É potássio A maior Concentração Fora da Célula É sódio Então Essas Bombas De sódio E potássio Estão Constantemente Fazendo assim Equilibrando O sódio E potássio Dentro E fora Da célula Há uma Pequena Quantidade De sódio Dentro Da célula Mas a Maior Concentração De minerais É potássio Ora Se alguém Não está Ingerindo Frutas Frescas E vegetais E são Nelas Onde Encontramos O potássio Especialmente Nos vegetais Verdes Estão Colocando Sal De mesa Em tudo Sabe Por quê? Esses Dois Minerais São Tão Severos Que Destroem As papilas Gustativas Já Viu Gente Colocando Sal Em tudo Sem Sequer Ter Experimentado A Comida Isso Acontece Porque As suas Papilas Gustativas Estão Morrendo Esses Dois Minerais São Tão Severos Que Se Fossem Injetados Diretamente No Sangue Matariam Alguém Precisam De Todos Esses Outros Minerais Para Equilibrá-los Então Digamos Que Tem Alguém Colocando Sal De Mesa Em Tudo Sem Comer Frutas Fescas E Vegetais O Que Está Acontecendo Agora É Que Os Níveis De Sódio Estão Aumentando E Os Níveis De Potássio Diminuindo E Com A Osmose Difusão A Maior Concentração Merge Para Menor Concentração Agora Os Níveis De Sódio Dentro Da Célula Estão Aumentando E Isso Faz Com Que A Célula Inche E Aí Está Sua Pressão Arterial Alta Então Dizem Para A Pessoa Pare Com Sal Então Param De Usar Sal E Os Níveis De Sódio Dentro Da Célula Diminuem Tanto Que Isso Também Faz A Célula Inchar De Fato Se Em Mateus 5 13 Jesus Diz Vós Sois O Sal Da Terra E Se O Sal For Insípido Com Que Se Há De Salgar Para Nada Mais Presta Senão Para Se Lançar Fora E Ser Pisado Pelos Homens Isso É Bíblico Como O Sal Perde Seu Sabor Gostaria De Sugerir Que Esse Sal Perdeu Seu Sabor Perdeu Todos Seus Minerais Que Precisa Para Se Equilibrar O Corpo Funciona De Acordo Com Equilíbrio Preciso Precisamos Colocar O Sódio Em Nosso Corpo Da Forma Como Ele Se Encontra Na Natureza Porque O Fato É Que Vou Desenhar Para Vocês Os Quatro Elementos Vitais Necessários A Vida Os Quatro Vitais Número 1 Oxigênio E Dá Para Ver Pela Minha Ilustração No Início Como É Importante Ter Oxigênio Na Célula Número 2 Água Tenho Certeza De Que Não É Surpresa Mas O Que Sim É Surpresa A Maioria Das Pessoas É Que O Sódio É O Terceiro Alimento Vital Mais Necessário A Vida Nós Precisamos De Sódio Toda Vez Que Choramos Toda Vez Que Transpiramos Perdemos Algo Precisamos Reabastecê-lo Mas Potássio O potássio É Encontrado Em Grandes Quantidades É Um Mineral Encontrado Em Todas As Suas Frutas Frescas E Vegetais Especialmente Em Folhagens Verdes Escuras Então Se Disserem A Uma Pessoa Que Ela Não Pode Mais Comer Sal Ela Tem Todo Direito De Dizer Perdão Mas É O Terceiro Elemento Vital Mais Necessário A Vida Pensemos Sobre Isso Nós Choramos Água Salgada Transpiramos Água Salgada Urinamos Água Salgada O Bebê Nada Internamente No útero Em Água Salgada Somos Pessoas Salgadas De Fato Chama Isso De Oceano Interno Dizer Que Não Devemos Ingerir Sal Não É Nada Científico Na Verdade É Bem Perigoso O Cloreto De Sódio É Muito Importante Mas Com Todo Equilíbrio Dos Outros Minerais O Ácido Hidroclorídrico É Feito De Cloreto Se Não Estivermos Ingerindo Nenhum Sal Na Verdade Não Conseguiremos Digerir Adequadamente Os Alimentos Que O Ácido Hidroclorídrico Deles É Feito De Cloreto Revestindo O Trato Gastro Intestinal Estão As Vilosidades Nas Vilosidades Há Receptores A Glicose Vem E É Por Aqui Que Ela Entra E Chega Diz Que Não Vai Acertar A Glicose A Menos Que Ela Venha Com Uma Molécula De Sódio Se O Sódio Não Estiver Presente A Glicose Não Consegue Entrar No Sangue Na Verdade Ela Será Eliminada Para Fora Do Corpo Essa É Uma Declaração Do Livro Médico De Anatomia E Fisiologia O Sódio É O Principal Sistema De Transporte Da Glicose E Não Funciona Precisamos De Sal E O Sal Que Precisamos É O Sal Que Equilibra O Sal Que Usamos Em Nosso Retiro De Saúde É O Sal Celta O Sal Celta Contém 82 Minerais Alguém Pode Dizer Onde Estão Os Outros Dez Bem Numa Proporção Tão Alta Mal Se Pode Medir É Inevitável Que Alguns Se Percam No Processo De Evaporação O Sal Do Himalaia É Muito Semelhante Ao Sal Celta O Sal Do Himalaia Também Contém 82 Minerais Mas A Beleza Do Sal Celta E O Motivo Pelo Qual Eu Gosto Dele É Que Ele Tem Três Magnésios Tem Sulfato De Magnésio Contém Brometo De Magnésio E Contém Cloreto De Magnésio Esses São Os Três Magnésios Que Há No Sal Celta E Explica Por Que O Sal Celta É Um Sal Tão Úmido Porque O Magnésio É Uma Molécula Faminta Por Água Esse É Um Sal Muito Importante Para O Coração Pois O Coração Bate Devido Ao Cálcio Ao Magnésio O Cálcio Constrói E O Magnésio Relaxa O Cálcio Constrói E O Magnésio Relaxa Portanto O Sal Celta Com Seus Três Magnésios É Muito Importante Para Um Batimento Cardíaco Adequado Quanto Precisamos Bem Em Seu Livro De Cálcio Online O Dr. Robert Thompson Diz Deveríamos Ingerir Um Cristal De Sal Celta Antes De Cada Copo D' Água E Deveríamos Tomar Oito Copos D' Águas Por Dia Quando Alguém Está Desidratada Seu Coração Não Bate Adequadamente Então Número Quatro Precisamos De Uma Hidratação Completa E Hidratação Completa Significa Que Tomamos Oito Copos De Água Durante O Dia Em Um Período De 24 Horas A Menos Que Você Esteja Trabalhando Sob O Sol Quente Estejamos Transpirando Bastante Aí Vai Precisar De Mais Digamos Oito Copos E Com Cada Copo E Não Qualquer Água Devemos Tomar Água Pura E Colocar Um Pouco De Sal Na Língua E Tomar A Água De Preferência Que Seja O Sal Celta O Dr. Lalangri Ele É Um Médico Francês Que Escreveu Um Livro Sobre O Sal Ele Diz Que Sempre Que Alguém Vem A Ele Com Pressão Arterial Alta Ele Recomenda O Sal Celta Porque Ele Equilibra A Pressão Então Eliminemos O Trigo Eliminemos A Cafeína Eliminemos O Sal Refinado Esse É O Que Está Causando Problemas Outra Beleza Do Sal E Da Água É Que Eles Mantêm O Sangue Fino Lembra De Quando Eu Disse Acho Que Uma Das Primeiras Coisas Que Eu Disse Foi Provérbios 4 23 Sobre Tudo Que Se Deve Guardar Guarda O Teu Coração Porque Dele Procedem As Fontes Da Vida O Sangue Deve Ser Mantido Saudável E Fino A Única Vez Em Que O Sangue Começa A Engrossar É Com A Desidratação E A Cafeína Desidrata Severamente O Corpo Inteiro Especialmente O Sangue Então É Muito Importante Para Uma Hidratação Completa Se Gente Sofrendo Em Nosso Retiro De Saúde Especialmente No Primeiro Dia Porque Não Servimos Nenhuma Cafeína E O Autor Do Livro Caffeine Blues Tem Um Capítulo Chamado Livrando-se De Uma Droga Ele Disse Que Esta É A Maneira Menos Dolorosa De Parar De Tomar Café Digamos Que Alguém Tome Três Xícaras De Café Por Dia Bem No Primeiro Dia Na Xícara De Café Colocamos Meia Colher De Chá De Café E Meia Colher De Chá De Cevada Uma Bebida Base De Cereal Semelhante Ao Café Mas Que Não Contém Cafeína Todos Os Dias Quando Prepararem Sua Xícara De Café Colocamos Menos Cafeína Ou Menos Café E Um Pouco Mais De Cevada Na Austrália Temos Um Chamado Eco Se Alguém Está Tomando Uma Xícara De Café Por Dia Em Uma Semana Podem Abandonar O Café Sem Qualquer Sofrimento Se Estiverem Tomando Três Xícaras De Café Por Dia Pode Levar Um Pouco Mais De Tempo Mas Certamente Conseguirão Se Libertar Da Cafeína Sem Dores Nem Sofrimento Que Muitas Vezes Acontecem Número 5 Sobre Como Podemos Vencer A Pressão Arterial Alta E Como Podemos Guardar O Nosso Coração É Dormindo Mais Cedo Há 5 Horas Em Que As Baterias Em Nosso Coração São Recarregadas Há 5 Horas Em Que A Cura Acontece Duas Vezes Mais Rápido E São Entre As Horas De Nove Da Noite Até Duas Da Manhã Atualmente Muita Gente Devida Tecnologia Está Indo E Estão Perdendo As Horas Mais Eficazes Dizem Que Quem Dorme Cedo Levanta Cedo É Mais Saudável Rico E Sábio A Ciência Agora Está Provando Que Tudo Isso Se Deve A Glândula Pineal Essa Pequena Glândula Que Temos Na Base Do Cérebro Que Libera Quatro Hormônios Entre As Horas De Nove Da Noite E Duas Da Manhã Não Os Libera Em Qualquer Outro Momento Se For No Horário De Verão Estamos Falando Entre Dez Da Noite E Três Da Manhã Um Dos Hormônios Se Chama Melatonina Um Hormônio Noturno Do Rejuvenescimento Outro Hormônio É O Epitélio Que Aumenta A Capacidade De Aprendizagem E Retardo Envelhecimento Outro Hormônio É Arginina Vasotocina Arginina Vasotocina É Um Hormônio Que Nos Coloca Em Sono Profundo É Um Analgésico Natural O Outro Hormônio Liberado É A Serotonina E Esse É O Hormônio Do Humor Se Você Quer Se Sentir Bem Vá Dormir Mais Cedo Há Algumas Ervas Lembram Do Salmo 104 14 Que Diz Que Deus Deu A Verdura Para O Serviço Do Homem Há Uma Erva Chamada Espinheiro Branco E O Espinheiro Branco Fortalece O Coração Se A Pressão Arterial De Alguém É Muito Baixa Ela Vai Aumentá-la Se Está Muito Alta Vai Reduzi-la E Lembre-se Desse Salmo Para O Serviço Do Homem As Ervas Trabalham Com As Necessidades Do Corpo Se Alguém Está Tomando Medicamentos Para Pressão Arterial Alta Eu Prescrevo Talvez Um Litro De Chá De Espinheiro Branco Por Dia Também Temos Comprimidos Em Nosso Retiro E Os Comprimidos Que Vendemos São De Aproximadamente 200 Miligramas Por Comprimido Então Então Só Seria Necessário Dois Comprimidos Por Dia É Uma Erva Muito Segura Você Pode Duplicar A dose Se Não Estiver Lhe Dando O Efeito Que Você Quer Já Vimos Muita Gente Se Livrar De Remédios Para Pressão Arterial Com Espinheiro Branco É Uma Erva Muito Segura Que Pode Ser Tomada Em Conjunto Com Medicamento E A Medida Que A Pressão Come Saúde Cardíaca É A Pimenta Cayena A Pimenta Preta E A Chile São Irritantes Para O Revestimento Gastro Intestinal A Pimenta Cayena Não É Estimulante Do Sistema Nervoso Mas É Uma Estimulante Do Sangue Algumas Pessoas Não Usam Pimenta Cayena Porque É Estimulante Mas O Que Precisamos Definir É Que Tipo De Estimulante É Estimulante Estimulante Do Sangue Então O Que Ela Faz Estimular O Sangue E O Sangue É A Vida Da Carne Então Qualquer Coisa Que Estimule O Sangue Representa Cura Para O Corpo Vocês Podem Conseguir Um E-book Podem Baixá-lo E Se Chama Curring With Cayena Escrito Por Sam Bizer Um Livro Notável Mostrando Todas As Áreas Nas Quais Podemos Usar A Pimenta Cayena Tem Outro Livro Chamado Back To Eden De Jethro Claus Acho Que Foi Escrito Na Década De 40 E É Geralmente Conhecido Como A Bíblia Das Ervas Ele Dedica Meia Página Para Cada Erva E Dez Páginas Para Pimenta Cayena A Pimenta Cayena Também Cura Problemas Estomacais Então Se Há Algum Sangramento E Você Acrescenta Pimenta Cayena Isso Vai Fazer Com Que Os Vasos Cortados Se Retraiam E Consolidem Mas Quando Você Ingere A Pimenta Cayena Por Via Oral Ela Afina O Sangue E Abre Todos Os Vasos Sanguíneos Eu Tive Uma Experiência Já Faz Uns Quinze Anos Foi Em Nosso Retiro De Saúde Em Melbourne Chegou Uma Ligação Rápido Bárbar Uma Senhora Acaba De Ter Um Ataque Cardíaco Foi No Meio De Uma Aula De Culinária Cheguei Lá Em Poucos Minutos A Senhora Estava Prostrada No Chão Havia Um Homem Verificando A Pulsação Que Disse Estar Muito Muito Fraca Está Bem Desfalecida Ela Não Tinha Sangue No Rosto Estava Meio Consciente Tinha Uns 80 Anos Eu Disse A Minha Equipe Rápido Traga Um Pimenta Cayena Peguei A Pimenta Cayena Dá Pra Ver Que Era Uma Crise Tudo Acontecendo Muito Rápido Acho Que Coloquei Meia Colher De Chá Rapidamente Em Sua Boca E Disse A Equipe Para Me Dar Um Pouco De Água Ela Estava Meio Consciente Engoliu Tudo E O Senhor Que Segurava Seu Pulso Gritou Em Dois Minutos Ele Disse A Pulsação Está Forte Foram Só Dois Minutos Sabe Leva Um Minuto Para Uma Gota De Sangue Percorrer O Seu Corpo Inteiro Todo Sangue Voltou Ao Seu Rosto Ela Se Sentou E Basicamente Disse O Que Aconteceu Foi Bem Impressionante Eu Havia Lido Sobre Isso E Visto Isso E Devia Ter Umas 14 Pessoas Na A A De Culinária E Cerca Vendemos Toda Pimenta Cayenne Naquele Programa Todos Ficaram Impressionados Com Que Havia O Corrido Ora O Que Ela Fez A Essa Senhora Ela Afinou Sangue Abriu Os Vasos Capilares Ocasionando Um Incremento Impressionante De Sangue Por Todo O Corpo É Uma Erva Incrível Então Quando A Bíblia Diz Sobre Tudo Que Se Deve Guardar Guarde O Teu Coração De Fato Sen Bizer Em Seu Livro Curring With Cayenne Ele Alega Que Pode Até Mesmo Reconstruir O Músculo Cardíaco Mas Não Apenas Isso Ela Afina O Sangue De Maneira Impressionante Muita Gente Toma Medicamento Para Afinar O Sangue Um Deles É A Aspirina Uma Pesquisa Agora Mostra Que Acho Que Essa Pesquisa Já Existe Há Algum Tempo Que Aspirina Causa Sangramento No Estômago Mas O Sangramento Do Cérebro É Uma Mais Recente Que Estão Mostrando Como Causado Pela Aspirina Bem Como Sangramento Ocular A Aspirina Pode Estar Contribuindo Para O Alzheimer Pode Contribuir Para O Alzheimer Porque O Sangramento No Cérebro Causa Danos Ao Cérebro E O Sangramento Ocular Causa Problemas De Visão Por Outro Lado A Pimenta Cayenne Consolida Qualquer Sangramento Afina O Sangue De Maneira Incrível Outra Droga Às vezes Prescrita Para Afinar O Sangue A Varfarina Ora A Varfarina É Um Veneno Para Rato Que Faz Com Que Eles Sangrem Até Morrer Então Temos Uma Opção Muito Melhor Que A Pimenta Cayenne No Livro Back To Eden Há Alguns Médicos Que Dão Sua Experiência Com A Pimenta Cayenne Um Médico Disse Que É Impossível Abusar Da Pimenta Cayenne Outro Médico Alega Que Ela Nunca Causa Lesões Eu Trabalho Com Pimenta Cayenne Por Mais De 20 Anos E Eu Digo A Mesma Coisa É Uma Erva Incrivelmente Segura Ela Guarda O Coração E Também Mantém A Fonte Da Vida O Sangue Que Sai Do Coração Belo E Fino Uma Das Coisas Que Mencionei Que Mais Engrossa O Sangue É A Cafeína E Também Os Açúcares Refinados Algo Mais Que Engrossa O Sangue São As Drogas Lembrem-se Que As Drogas Nunca Curam Doenças Elas Somente Alteram As Formas E Locais Das Doenças E Pelo Fato De O Corpo As Considerarem O Elemento Químico Tóxico Ele Usa Muita Água Para Tentar Proteger O Corpo Dos Efeitos Danoso Das Drogas Então Para Guardar O Coração Certifique-se De Exercitar-se Diariamente Certifique-se De Ter Uma Dieta A Base De Plantas Isso Automaticamente Mantém O Sangue Saudável E Fino Certifique-se De Ter Quantias Adequadas De Gorduras As Gorduras São Totalmente Essenciais Mas As Gorduras Que São Essenciais São As Castanhas As Sementes Os Abacates Os Cocos E Os Azeite De Oliva Se Quiser Analisar O Ponto De Vista De Deus Sobre O Azeite De Oliva Pegue Sua Concordância E Faça Um Estudo Bíblico Sobre O Azeite De Oliva E Você Verá Que Tem O Selo De Deus É Um Óleo Maravilhoso Elimine Algumas Coisas Que Devemos Parar Lembre-se Da Página 42 De Ciência Do Bom Viver Em Caso De Doença Convém Verificar A Causa As Condições Insalubres Devem Ser Mudadas Os Maus Hábitos Corrigidos Então Se Auxilia A Natureza Como Se Auxilia A Natureza O Espinheiro Branco A Pimenta Caiena Dormindo Cedo Uma Dieta Base De Plantas O Exercício Eliminando As Coisas Prejudiciais Mantendo Se Plenamente Hidratado Então Se Auxilia A Natureza Em Se Esforço Para Expelir As Impurezas E Restabelecer As Condições Normais Do Organismo Temos Que Guardar O Coração Porque Quando Ele Para Nós Paramos Sabe Um Dos Sinais De Doença Cardíaca É Geralmente A Morte Súbita Ups Tarde Demais E Dá Para Ver Que Porque As Pessoas Estão Tendo Tantos Ataques Cardíacos Ultimamente Na Verdade Não É A Gordura E Ainda Que Haja Um Acúmulo De Colesterol Culpar O Colesterol Pela Doença Cardíaca É Como Colocar A Culpa Do Incêndio Nos Caminhões De Bombeiros Ora Os Caminhões De Bombeiros Devem Ter Causado Incêndio Eles Estão Sempre Lá Dá Para Ver Que Colocar A Culpa No Colesterol Pelo Ataque Cardíaco É Quase Como Um Subterfúgio Para Esconder A Causa Verdadeira Quanto Ao Motivo Pelo Qual Esses Acúmulos Estão Ocorrendo Na Artéria E Lembre-se Seu Cérebro Precisa De Colesterol Não Funciona Sem Colesterol Precisamos Das Gorduras Boas Precisamos De Boas Proteínas E Precisamos Dos Altos Níveis De Proteínas Encontrado Nos Vegetais Sim Algumas Frutas As Frutas Não São Ruins Mas Se Alguém Quer Perder Peso Se Alguém Tem Presença De Levedura Se Tem Diabetes Se Tem Câncer Então As Frutas Precisam Ser Uma Quantidade Muito Baixa Talvez Até Eliminadas Por Um Período De Tempo O Corpo Humano Foi Projetado Para Curar A Si Mesmo E Vai Se Curar Se Lhe Forem Dadas As Condições Adequadas Música